Bora fundo e varanda Buccer 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 Ficou com o leite né Ficou com o leite né Ficou com o leite né Ficou com o leite Ficou com o leite Não acreditei no que eu fiz Ficou com o leite Oh, só para o bizarro, esse comp aqui eu vou tentar jogar mais calado, tá ligado? Mais sério, para ganhar, né? Jogar bem. Cara, cuzão, mano. Eu vou entrar, não vou entrar. Olha, ajuda, amarelo. Peguei. Peguei. Tem escuro aí. Ep, morreu. Errou! Meu deus, papatão. Escuro. Errou! Não, acabou a bala, velho. Puta que deu. Peguei fundo. Pegou o que? Isso é viado, mano. Isso é viado, cara. As vezes. Só como convém. Pessoal, isso é uma que boa. Ó, porque você roubou a minha kill, amarelo. Não, eu vi ali, eu queria pegar. Peru do costa, hein? Hum. Ó. Não. Não. Não, não. Não. Eu for dei, aí. Não. Não. Eles foram armazosos. Não, não. Não. E aí 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 Ah, não E aí A Vocês E aí Está vindo Aí em baixo Aí em baixo Só em baixo Já Já, pô. Puxou aqui. Morreu. Nice. Você não quer bravo. Aí sim. Nossa, eu tenho que escolher pra quem quer, né? Ah, tem o meio. Puxou ali no fundo. Ih, passou um, passou um. Tá bom. Puxa o meio. Puxa o meio. Vários do meio, vários do meio. Pô. Boa, drogada. Caralho, o maluco é bravo. Porra. Porra. Nossa, eu tô ruim essa partida mesmo, mano. Sério. Puxa o meio. Puxa o meio. Puxa o meio. Caralho, cara. Puxa o meio. Passa o meio. Papinho. GG. Puxa o meio. Tô louco, eu ganhei uma... Ganhei uma shot, ganhei. Hamo. TIAGO. Puxa o meio. Bartô. Ancuno. nice. Tchau, tchau.